Olá, como vai? Hoje vamos falar sobre a importância dos cursos técnicos para a profissionalização e para a continuidade nos estudos de jovens e adultos. Esse é o Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Fique com a gente! Estão em discussão na Câmara dos Deputados alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na CLT para que cada vez mais a oferta de educação profissional, técnica e tecnológica considere as características e tendências do mercado, as estratégias nacionais de desenvolvimento e também o impacto de inovações no trabalho e no emprego. Para o Ministério da Educação, há espaço para avanços na educação profissionalizante que deve mesmo corresponder ao ensino médio para os estudantes que precisarem comprovar em terem cursado esta etapa dos estudos a fim de fazer um vestibular, por exemplo. Esse é o assunto da nossa primeira reportagem. Acompanhe comigo! A produtora cultural e artista independente Karen Barreira vai concluir dois cursos técnicos em 2022. Um na área de eventos e outro na área de marketing digital. Ela já tem formação em logística e ainda quer fazer um curso superior. Eu queria unir o conhecimento prático ao conhecimento técnico e com diploma. Para minha surpresa, eu não sabia quase nada. Aprendi tudo de novo. Após 20 anos sem estudar, muita coisa mudou e abriu-se um universo de possibilidades à minha frente, principalmente na área de eventos. Aprendi muito, pensei que sabia muita coisa. Quando ingressei no curso, não sabia nem 5%. Isso agregou muito a minha vida profissional. A procura pela educação profissional e técnica cresceu nos últimos anos no Brasil, mas, segundo a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, O fato de apenas 8% dos estudantes estarem nessa modalidade de ensino, mostra que ainda há muito a se fazer para cumprir o Plano Nacional de Educação, que em 2014 estabeleceu como meta triplicar as matrículas até 2024, sendo pelo menos 50% da expansão no segmento público. O Instituto Federal de Educação, que possui campings em várias cidades do país, é uma opção para quem procura essa modalidade de ensino e também o curso superior. No Distrito Federal, são 10 campings como esse, onde estão matriculados mais de 22 mil alunos em 178 cursos, como os de Tecnólogo e o de Licenciatura em Química. Gabriel e Vitor gostam dessa área. E se preparam para, daqui a mais alguns anos, dar aulas. Foi a mão à primeira vista, porque a estrutura é muito boa, os laboratórios muito bem equipados, os profissionais, professores muito dedicados e capazes, e muito inteligentes, então você fica rodeado de pessoas que te incentivam e com uma estrutura que te incentiva, com certeza, a continuar no curso e seguir. Tudo isso vai gerar com que a gente tenha conhecimento suficiente para conseguir emprego em praticamente qualquer lugar. Segundo Luciana Massucado, reitora do Instituto Federal de Brasília, a possibilidade de unir conhecimento teórico à boa estrutura para a prática das técnicas atrai cada vez mais os estudantes, e vários acabam optando pela chamada verticalização do estudo. Ou seja, ele termina o ensino técnico aqui e depois ele pode fazer o ensino superior, como é o caso desse campus, que tem técnico em alimentos e o superior em tecnólogo de alimentos. Temos técnico em Química e a Licenciatura em Química. Então, o estudante dentro da própria instituição, ele vai criando um itinerário formativo, podendo fazer o curso técnico, a graduação e, às vezes, pós-graduação. Além de propiciar formação tecnológica em segmentos como agropecuária, alimentos, logística e meio ambiente, que cada vez mais vem demandando mão de obra especializada, os cursos técnicos também oferecem a vantagem de servirem como segundo grau para quem resolve continuar os estudos em uma universidade. Só que algumas instituições exigem a conclusão das formações que têm mais de três anos de duração para que seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio. Uma discussão que já foi parar na Justiça. Em um dos casos, analisado pela quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um estudante que cumpriu 97,46% da carga horária do curso técnico integrado ao ensino médio em eletrotécnica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, conseguiu que o tribunal determinasse a emissão de certificado de ensino médio para que ele pudesse se matricular no curso de Engenharia de Software, para o qual foi aprovado na Universidade Federal de Goiás, a UFG. O advogado Edson da Penha Costa atuou na defesa do direito à certificação do estudante aprovado para a UFG e em outros casos semelhantes. Com a vaga garantida pelos exames e sem a certificação, o remédio para eles é entrar em juízo para garantir o direito deles de cursar a universidade, ao mesmo tempo impelir o reitor do instituto a certificar a conclusão do ensino médio. Segundo o relator que analisou o caso, desembargador federal Jamil Rosa de Jesus, se o aluno já concluiu três anos de estudo correspondente ao necessário para a conclusão do ensino médio comum, mesmo que ainda não finalizado o curso técnico, deve ser assegurado o reconhecimento de conclusão do ensino médio regular para fins de matrícula no ensino superior. No voto, o desembargador também citou a súmula 35 do TRF da primeira região, segundo a qual, concluídos os estudos do segundo grau, o aluno do curso profissionalizante está apto a ingressar em instituição de ensino superior mediante exame vestibular, independentemente da aprovação no estágio, que só é necessário a habilitação técnica do estudante. O curso superior é mais uma oportunidade de acerto, e já tendo eles as condições para cursar o curso superior, já tendo integralizado as mínimas horas necessárias para a certificação, é acertada a decisão do tribunal a eles conferir o direito de ter a matrícula deferida e a certificação também deferida pelos respectivos reitores. Essa outra advogada, Milena Brant, reforça que, quando o acesso à educação sofrer obstáculos, como a demora na expedição de certificados ou não reconhecimento de períodos estudados para fins de participação em seleções para outros cursos, caso dos estudantes de nível técnico de Goiânia que ingressaram com a ação na justiça, o poder judiciário deve ser acionado. Quando pensamos que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, o poder judiciário deve ser impulsionado a partir do momento que você tem esse direito lesado. Obrigado.